Você confere na edição desta sexta-feira, 26 de julho, na Folha da Região. Casal morre durante a noite em Guararapes e polícia suspeita de asfixia. O motivo seria um aquecedor improvisado com carvão no quarto onde marido e mulher dormiam. Alerta! Frio faz crescer em até 30% os casos de infarto. A alimentação saudável e a prática de atividades físicas ainda são a melhor maneira de se prevenir. E o pagamento do abono do PIS deve injetar quase 19 milhões de reais na economia local até junho do ano que vem. 27 mil trabalhadores de Aracatuba têm direito a esse benefício. Folha da Região, todo mundo lê!